gente olha aqui ó tá vendo ó hoje é sábado a gente já comprou esses dois sacos tá de terra ignore essa coisa aqui que vocês vão ver muito tá aqui no corredor só falando assim oi marido o cantinho verde do julho cantinho verde do julho ali ó ó aqui está começando a gente vai começar a plantar tá gente aqui o piso ainda a gente não comprou produto que hoje é sábado e a gente foi atrás de algumas coisas para fazer o nosso cantinho verde não foi lavadas a janela ainda tá gente aqui temos um borrifador tá aqui temos um um celular tocando gente ó vou falar uma coisa para vocês bem sério isso daqui vai ficar do jeito que a gente quer tá a gente foi atrás de muitas coisas hoje mas não deu tempo gente ó ó veja que coisa mais linda isso aqui ó tá aí gente é aquilo que eu falei para vocês eu quero aquela aquele palete aqui palete aqui para mim colocar algumas florzinhas sabe pequena e aí eu ganhei da minha amiga lá do gustavo magazines eu ganhei alguma coisa que eles são maravilhosos eu conheço eles de muito tempo muito tempo eu fiz um vídeo lá no no da loja deles eu acho que já coloquei aí pra vocês vocês viram sabe e aí a gente vai fazendo tá bom é um pequeno vídeo para vocês verem que eu não estou brincando com o meu começo começo né marido começo ele não quer hoje ele foi assim eu não quero ser gravado não estou a fim então compramos esses dois aí tem a linha minha vizinha aí ela vai me dar algumas mudas eu acho que vai me ajudar a plantar e aí vai começar o cantinho verde o nosso sonho de ter um cantinho verde gente olha por essa coisa como a já começa a ser um cantinho né gente fala pra mim ó veja tudo vai aos poucos ok meus amores ótimo sábado pra vocês